Olá, meus amores, como vão vocês? Eu espero que muito bem. E o vídeo de hoje é falando sobre limpeza da pele novamente. Again, 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 como eu não canso de falar pra vocês. Desde dos primórdios até hoje em dia, desde quando eu contei pra vocês que a micelagem nada mais é do que água misturada em óleo, houveram muitas perguntas sobre isso. Prestem atenção. A nossa pele, ela precisa de uma substância com óleo para que limpe a sujeira efetivamente dela. Só o sabonete nosso de cada dia não dá conta do recado. A gordura que nós excretamos junto com a água que nós excretamos pelos nossos poros precisam de uma substância oleosa para ser retirado. É misturado com uma substância aquosa, tanto é que as águas micelares viraram febre, porque o óleo da aguinha é que tira o óleo excretado pela nossa pele ou colocado como produto sobre a nossa pele. O nosso hidratante, o nosso protetor solar, a nossa base, nosso BB Cream, seja lá o que for, precisa ser retirado com uma substância oleosa. Ok, meus amores? Aí eu fiz um vídeo como fazer a sua água micelar. Depois eu fiz um fazendo água micelar em disquinhos já, pra ser bem prático pra vocês. E eu misturei o IGAPL, já extinto do mercado, com óleo mineral da Johnson's. Vocês me perguntaram muito sobre isso, como que nós substituiríamos? Substituímos com o soro fisiológico, eu acho perfeito. É uma solução aquosa, super idônea, altamente hidratante e nutritiva. Mas nada óbvio, se é que você aí na casa de vocês, coloque um Bepantol líquido, alguma substância aquosa, rica, porém aquosa, pra que o óleo que faça confortável pra nossa pele. E há algum tempo, eu percebi que alguns lencinhos umedecidos, ditos micelares, claro que eles têm água e óleo ali, pra retirar a nossa maquiagem. E não só maquiagem, mas o dia a dia do que nós liberamos, excretamos pelos nossos poros, eles não estão conseguindo, não estavam conseguindo. Usei várias marcas. Então eu fiz a minha. Como é que você fez, Camila? Eu peguei um pacotinho de lencinhos umedecidos pra bebê, seja qual ele for a cor, tá? Tem aquele cheirinho de bebê que eu não me incomodo, mas se vocês se incomodarem, tem esse amarelinho, que é recém-nascido e não tem cheiro nenhum. Se cuida do bumbum do bebê e não faz mal, esse líquido que esses lencinhos estão inseridos não fará mal pra nossa pele. Ok, meus amores? Peguei este tanto, assim, aqui eu já faço há bastante tempo. E peguei um tupperware, mais ou menos do tamanho dos lencinhos, pra ser mais fácil na hora de nós os usarmos, tá bom? Coloquei aqui, ó, deitei, fiz uma caminha, uns lencinhos umedecidos, da marca que vocês preferirem. Aí eu fiz a minha substância micelar, como vocês já conhecem. É aí que nós começamos a conversar, prestem atenção. A minha, ó, é mais ou menos um potinho de uns 50 ml. Vocês estão vendo que não tem a metade de substância que tem óleo de coco. Eu primo por óleo de coco, mas se não tiver, posso usar óleo de amêndoas, vocês na casa de vocês, óleo de semente de uva, o óleo da cozinha, óleo de milho, seja qual for o óleo, é que vai conseguir remover a sujeira pesada da sua pele, tá? A substância aquosa fica a critério de vocês. Eu uso soro fisiológico. Então, eu vou colocar a proporção de um terço de óleo para dois terços de soro fisiológico. Aqui, ó. Isso vai produzir uma substância bifásica, óleo com água, tá? Então, você chacoalhará bem chacoalhado. E você só vai inserir nos lencinhos bem chacoalhado, porque isso rapidamente se torna bifásico novamente. Eu tô fazendo uma fase só, tá? Monofásico, mas isso logo já se torna bifásico. E é nesse momento que eu pego a caminha de lencinhos e vou colocá-los aqui, ó. Colocar toda a substância em todos os lencinhos. E eles absorverão tudo isso, ó. Tá aqui. Estava uma fase só, monofásico, quando eu coloquei aqui. Então, você vai fechar a caminha de lencinhos, o recipiente que você encontrou, para deixá-los mais fáceis para o uso, tá? Dá uma chacoalhada, apesar de que todo ele já está embebido. Todos os lenços estão inseridos nessa substância micelar, que é a água e óleo. Camila, eu não uso maquiagem. Eu preciso usar realmente uma substância micelar? Presta atenção, gente. Mulheres, homens, apesar que os homens usam muito BB Cream hoje em dia. Mulheres que não usam. A nossa pele, o nosso poro, excreta, água e óleo, gente. A poeira ao nosso redor, a poluição, ficará aderida a isso. Água e óleo. Um sabonetinho não dará conta do recado. Importantíssimo agora. Grifem e sublinhem. Presta atenção. Um princípio ativo, um creme caro ou não, com a pele limpíssima, imaculada, que você comprar, ele precisa ter mil requisitos. Eu falo mil, porque, gente, é muito difícil de um creme entrar na nossa derme. A derme é penetrada, a epiderme chega na intermediária, que é o Olimpo, onde tudo acontece. Muitos caríssimos não conseguem com uma pele imaculada, que dirá uma pele parcamente limpa, entenderam? Então, o ideal é que você não usa maquiagem, mas sua pele, excretor, água e óleo. Você precisa de uma substância micelar. Aí você é preguiçoso, preguiçosa, toda essa coisa, né? Aí a minha vida é muito atribulada, tendo lencinhos, como eu fiz pra mim, que às vezes eu tô cansadíssima, aí eu preciso catar alguma coisa. Aí eu percebi que o mercado não me ofertava produtos que realmente limpassem, eram águas micelares nos lencinhos. Mal menos, mal menos. Mais ou menos, mais ou menos. Gente, não pode falar assim antiético, né? Mas já falo uma questão pra vocês. Camila, posso colocar menos óleo? Pode. Sabe por quê? Eu comprei essa água micelar aqui, agora na Itália. Olha a quantidade de óleo que ela tem. Ela tem um dedo pra tudo isso de água. Eu chacoalho pra usar. Isso daqui não tem o condão de tirar a minha máscara à prova d'água, a minha sombra, que embaixo teve um primer, depois uma sombra em creme, vamos supor, de uma festa. Ou então, o hidratante, tá? O principativo que eu coloquei pela manhã. Depois o Biore, que é super difícil, é só com óleo também. Depois o BB Cream durante o dia, ou a base durante a noite. Entenderam, gente? Isso daqui não consegue. Então, eu preciso de substâncias ou de disquinhos, mas como eu faço? Com essa quantia de óleo que eu tô contando pra vocês. E depois, até uso ela, por isso que eu tô usando. Ela tá assim. Mas é depois de eu tirar o grosso da minha maquiagem. E depois que eu entro com o sabonetinho. Entenderam, meus amores? Precisa disso tudo pra, em derradeiro, usar o seu sabonetinho. E se você, criatura, que fala assim, Camila, eu não uso nada, nada, nada na minha pele. Porque eu me alimento bem, eu tenho uma energia muito bacana. Minha vida é diferente. Você está em outro patamar. Você sabe que a beleza vem mais de dentro do que pra fora. Você também precisa, justamente por causa disso. Por causa da excreção do nosso corpo e também da poluição. Todos nós precisamos limpar a nossa pele. A quantia vai do bom senso de vocês. Pode ser assim, só um pouquinho. Se você não usa uma máscara de cílios pesada como a minha. Aí vai a contento pra vocês. Não usa tantos produtos como eu. Hidratante, protetor, base e tal. Vai também, entendeu? Então coloquem menos. E é isso aí, meus amores. Perceberam que nada nos custa. Porque soro fisiológico e qualquer óleo são baratinhos. Lencinhos, seja de qual marca, seja qual marca for que vocês queiram. Nada nos custa também. Um tap-wear. Sabe aquele tap-wear? Que a parentada não devolve. Adoro tap-wear no ovo, gente. Vamos abrir aqui. Ele já tá totalmente absorvido. Muito mais molhadinho do que o umedecedor da marca colocou. Isso daqui, gente. Olha, eu tô passando a mão. E um lencinho deste daqui te tirará todinha a sua maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa é mais uma versão. Já fiz aquela do disquinho. Já fiz aquela do disquinho. Já fiz só a garrafinha. Por quê? Porque eu priorizo. Priorizo mesmo. Que primeiro vocês limpem a pele de vocês. Para receber o princípio ativo. Agora, vamos lá para o que você está usando. Bom, enfim. A unha. Vocês sabem que quando eu quero uma unha escura, por hora, ainda está sendo o cofre da Impala. Muitas de vocês sabem. Eu sei disso. Nem sei como é que estão meus dentes aqui. Como eu queria, gente. Meu olho estava muito ruimzinho para fazer vídeo. Mas, encontro, encontro. Bate aqui. Meu povo. Eu tinha que estar aqui hoje. Eu priorizei boca. E eu usei... Eu usei o Cyber. Que é um batom mate da MAC. Que é esse daqui, ó. Pretão. Porque ele acaba não ficando pretão na boca, né? Só que eu preferia que ele fosse mate mesmo. Não tivesse nem um pouco de brilho. Mas, eu gostei, gente. Juro que eu gostei. E é isso aí, meus anjos. Agora, semana que vem, tem sorteio. Vocês reclamaram. Nossa Senhora. Como reclamaram que o sorteio foi só para o Instagram. Pois bem. Então, agora o próximo são produtos para cabelo que eu estou testando. Que eu recebi mimo. Fofos do coração. Uma empresa. E eu pedi mais um kit para vocês. E será feito apenas no canal. Para satisfazê-los, meus anjos. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.